Olá, esse é o programa Gloss e agora eu peço licença para entrar na sua casa. Hoje temos o quadro Viva Mais e com Saúde e assim vamos receber todas as quartas-feiras alguém especial para tratar com a gente de assuntos sobre a alimentação e atividades físicas. Hoje nós temos dois convidados especiais, a nutricionista Patrícia Carpena e o personal trainer Arthur Lujan. É isso aí, vamos conversar um pouquinho com eles. Tudo bem, Patrícia? Tudo, Jó, e você? Tudo bem. Queria fazer uma pergunta para você. Quando a gente fala em alimentação saudável, qual que é a maior dúvida das pessoas? Quando a gente fala em alimentação saudável, Ana, não se pode esquecer nunca de verduras, legumes e frutas, que é o que as pessoas geralmente fogem ao longo do dia. Então, mudar hábito alimentar é a coisa mais fácil quando a gente consegue introduzir na rotina diária verduras, legumes e frutas, carnes magras, tirar refrigerante, frituras, salgados, dar limite às coisas que não trazem benefício à saúde. E aí a gente consegue, então, bons resultados em relação à saúde, à boa forma, a todos os aspectos relacionados a isso. Tá certo. E é possível emagrecer com saúde através de uma correção alimentar assim tão simples? Eu diria que não é possível. Eu diria que é a única forma de se emagrecer de forma saudável, é com alimentação correta e atividade física. Qualquer outra forma de emagrecimento que não seja por essas duas vias, você não vai ter bons resultados. Tá certo. E sobre esse padrão novo que a gente tem com as modelos, muito magras, esse novo modo que o mundo exige da mulher, que ela seja tão, tão esbelta. O que você pensa sobre isso? É, e que passa a ser utópico, principalmente para nós brasileiras ou sul-americanas, que temos uma forma física já com suas características de bastante quadril e pouco seio. E aí a gente começa a querer ficar meio neurótico com silicones e coisas, e lipoaspiração. Então, o que a gente pensa é que a saúde, ela é em primeiro lugar, sempre antes da forma física, né? E é um problema, a anorexia nas modelos é um problema muito sério. É verdade. Obrigada, Patrícia. Agora a gente vai conversar um pouquinho com o Arthur. Arthur, qual que é a importância da prática de esportes para que tenhamos uma melhoria na qualidade de vida? Eu acho que, como a Patrícia comentou, a palavra-chave é a mudança de comportamento, que é o desafio hoje, quando você diz de qualidade de vida, aonde você tem um mundo envolvendo estresse, rotina, depressão, você encontra em qualquer revista, em qualquer jornal, essa proposta, mudanças de qualidade de vida. E você parte a pensar nos comportamentos. Então, para você mudar, você precisa estar mudando aos pouquinhos os comportamentos, mudando o estilo de cada pessoa dentro da sua profissão, dentro da sua rotina, e com isso colhendo os benefícios da atividade física. Então, onde hoje a gente vive um mundo do estresse, em contrapartida, a gente tem um mundo também da busca da melhor qualidade de vida, que vem direto atuar nessa questão, né? Para a saúde. É verdade. E sobre a atividade física, qual que você acha que é a mais procurada pelas pessoas? E se é a correta, né? Se essa atividade física que as pessoas mais procuram, se é verdade que ela é a mais correta para fazer efeito? Como sempre, eu acredito que a mais procurada, de repente, seja aquela que está em moda, que investe em mídia, em divulgação, e nem sempre essa é a mais correta. Eu friso muito que a atividade física mais correta é aquela que a pessoa se sente bem, aquela atividade que faz a pessoa feliz. Hoje a gente vê a corrida de rua crescendo, todos os lugares que você vai, tem as pessoas correndo pelas cidades. Será que essas pessoas têm condicionamento físico para a corrida? Será que essas pessoas conseguem fazer da corrida uma atividade física saudável? Eu acredito, sim, que todas as atividades físicas bem orientadas, não existe qual atividade física é contraindicada, mas sim a pessoa é contraindicada. A pessoa não tem condição apta para realizar aquela atividade física. Porque a gente vê as pessoas, a divulgação, não, aquilo é um crime, aquilo não. Não é um quilo é um crime, aquilo machuca. As pessoas não estão preparadas para aquela modalidade esportiva. Mas eu, como educador físico, eu sempre friso. A melhor atividade é aquela que a pessoa se sinta bem, é aquela que a pessoa esteja feliz. É verdade, com certeza. Eu vou retomar, então, vou fazer a mesma pergunta para vocês dois. Queria saber, então, para quem está em casa, qual que é o primeiro passo, uma dica que vocês deixam para todo mundo que está assistindo como primeiro passo para quem quer emagrecer. Para emagrecer, primeiro, tem que sentar e pensar o que eu estou fazendo de errado. E todo mundo sabe o que está fazendo de errado. Uma pessoa que acorda de manhã, sai sem café da manhã, quando dá 10 horas sente uma fome danada, vai lá e come um salgado com uma Coca-Cola, aí não tem fome na hora do almoço, então pula essa refeição, não pratica atividade física, chega de tardezinha em casa detonando, porque aí vem a fome da noite e aí come tudo que acha na geladeira. Então, senta, para, pensa e vê. Coloca metas. O que eu posso mudar agora, o que eu posso mudar a médio prazo, a longo prazo, o que essas mudanças vão exigir de sacrifício meu, porque mudança nenhuma acontece da noite para o dia sem sacrifício. E eu acho que esse, assim, quando você pensa em fazer esse tipo de mudança na vida, ela acontece, ela dá certo. Agora, quando você faz aquela coisa de, não, olha, nós estamos em outubro, daqui a dois meses já chega o verão e eu quero botar o biquíni, e eu vou, então, tomar sopa o dia inteiro, eu vou tomar um shake, eu vou comer uma ração humana, eu vou fazer, correr, como o Arthur diz, eu vou correr na região dos lagos, três horas sem parar, sem ter preparo físico, sem ter condicionamento, sem base nenhuma. Acaba não adiantando. Então, não vira. Isso não vai, não é uma mudança. Isso é uma coisa momentânea que vai trazer também uma mudança de preparo físico ou de composição corporal de curto prazo. Tá certo. Obrigada, doutora. Para você, então, Arthur, qual que é o primeiro passo que você deixa indicado para os telespectadores? Ah, eu acredito que o primeiro passo é acreditar que você pode. E você realmente pode. A gente hoje vê aonde está escrito que se eu não fizer uma hora não adianta, se eu não fizer alta intensidade não adianta. Um mundo onde não se faz mais nada, o pouco que é feito, te dá um resultado. O que seria um exemplo disso? Se eu conseguir caminhar cinco minutos de manhã, cinco à tarde, cinco à noite, quinze minutos no decorrer daquele dia, no final da semana, eu fiz sete vezes aqueles quinze minutos. E isso é extremamente válido. Isso é um resultado. Ah, para quem não faz nada, isso é fantástico. Para quem faz um pouco de coisa, pode ser que isso não seja o suficiente. Mas a primeira coisa é dar o primeiro passo. E você realmente pode. E nós da área de saúde estamos esperando por isso. Tá certo. Muito bom. Bom, agora eu queria agradecer aos convidados. Muito obrigada pela presença. E hoje a gente só deu uma pincelada nesses assuntos. Nas próximas quartas-feiras a gente vai trazer outros convidados e vai aprofundar um pouquinho mais. E falando em emagrecimento, a gente está com a nossa repórter, Heloísa Souza, nas ruas. E ela vai fazer um desafio a uma telespectadora. Vamos acompanhar. É com você, Helo. É isso mesmo, Ana Cecília. Alguém aí de casa será escolhida para participar do nosso desafio. Que será seguir todas as dicas durante um mês dos nossos profissionais. Uma nutricionista e um personal trainer. E você? Se interessou, você quer participar desse desafio? É só mandar um e-mail para gloss.tvb.gmail.com Participe. É com você, Ana Cecília. Obrigada, Heloísa. Agora é só aguardar para ver o resultado desse desafio. E eu tenho certeza que você aí em casa também pode seguir essas dicas dos nossos convidados e alcançar ótimos resultados. Bom, eu quero agradecer de novo aos convidados de hoje. e lembrar que as inscrições do Miss e Mr. Barretos já estão abertas. E se você se interessa, vá até a Estação Cultura e faça sua inscrição. É isso, o Miss e Mr. Barretos acontece no dia 5 de novembro. Obrigada e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho